e aí o canal e hoje aqui de parto 19 e galera tô aqui no calinocchi mapa na nossa série e bom pessoal vocês podem ver tô aqui com o nosso 76 10 da john journey e bom galera terminei finalizei aqui na verdade o plantio aqui do feijão nessa área aqui e hoje iremos partir para a próxima lavoura né esse pedaço aqui eu vou deixar plantar por último pois é um pedaço pequeno né aí se sobrar semente a gente planta aqui senão a gente vai deixar aqui essa safra sem plantar beleza galera antes de começar o nosso serviço aqui na fazenda pessoal vou tá mandando um salve aí para quem pediu no último vídeo então vai para o marcelo cesare para eu vira alves guimarães o moisés moreira o carlos san e por bruno dias tm galera sabe aí para esses inscritos então e quem quiser salve no próximo vídeo deixa aí nos comentários beleza e bom galera vamos partir lá para a próxima lavoura nossa plantar o nosso feijãozinho lá né beleza bora pegar o nosso 76 10 aqui e se mandar para lá então e ligou aqui tudo certinho e bora lá então né e também isso já o nosso trator mas que nada nega lei e galera sobre o mod ali de tração das rodas e coisa que eu tô utilizando agora bom quando a gente tiver com ele acionado do jeito que ele tá agora esse mod irá fazer isso nos tratores irá gastar mais combustível e as peças irão danificar mais rápido beleza então queria dar uma passadinha para vocês aí e quando o monte tiver ativado tipo agora ele tá ativado e ele desativado o trator terá uma menos combustível irá gastar e as peças dura duram mais né não gastam né na verdade galera hoje vamos ter que tá aí emprestando uma plantadeira do nosso vizinho aí para plantar que esse feijão né pois senão vamos demorar demais galera para plantar todas as lavouras aqui hoje já demorei bastante para plantar a nossa lavoura ali na nossa casa aí a gente vai tá aí emprestando a plantadeira do nosso vizinho que é daquela fazenda ali do lado vocês podem ver já aparece o galpão ali da fazenda dele né e daí nós vamos colocar nos 650 j se eu não tô enganado é essa numeração do nosso trator né e vamos ver se ele planta aí né galera pois aqui nesse mapa os trabalhador né bugam tudo não sei se é pra mim e que que é e pessoal a referente a seu para nós jogar multiplayer bom eu tô esperando o nosso inscrito lua né pois ele foi o primeiro a que se ofereceu aí pra tá gravando com nós então por enquanto eu não vou tá dizendo pra outros inscritos aí tarem jogando com nós pois eu tô aguardando a internet do lua lá melhorar beleza então bora começar aqui plantar esse feijão novamente né vamos colocar o piloto automático aqui galera ver se ele planta para nós beleza foi então vamos pegar o nosso jondira aqui os 650 j e bora lá buscar a plantadeira lá na fazenda do vizinho né já falei com ele ele disse que ia dar uma saída né ia lá pra cidade que era para eu chegar lá que a plantadeira tava no galpão lá engatar ela né e plantar aí e quando terminar ela devolver né então nós vamos lá pegar ela lá na fazenda dele né aí eu vou plantar eu o pessoal com ela foi se quebrar fui eu né tipo eu não vou colocar na culpa do empregado né que a plantadeira estragou né como vocês podem ver o nosso de onde está com um pouco mais de combustível eu fui lá no posto galera abasteci o trator não encher o tanque né tá bem caro combustível aí não abasteci eu não enchi o tanque dele na verdade aí eu vou tá colocando um tanque de combustível aí na nossa fazenda né e já conseguiu os cara vem aí trazer para nós pois estamos sem combustível aqui na fazenda né e o trator tá ficando sem também e vai faltar semente o pessoal para nós terminar de plantar essas lavouras vamos ter que buscar mais lá na cooperativa lá já liguei para os caras lá e os caras falaram que vão deixar uma mais uns três quatro bem lá reservado para nós é e deu pedir mais uns dois de adubo também se sobrar não faz mal né e o cara foi lá no fundo plantar né vamos entrar aqui na na fazenda do vizinho é pegar plantadeira dele a plantadeira dele galera é uma tatu pst 28 linhas galera que essa plantadeira aí bom pessoal essa plantadeira aí então crédito do mod vai por gabriel da o que acho que assim o nome dele e a texturização é do eric henrique chidener acho que assim não sei como é que fala bem certo nome dele ea montagem foi da conta comigo moding beleza galera então o link da plantadeira vai estar na descrição por quem quiser tá baixando e tudo mais beleza então vamos engatar ela aqui de uma vez né ela é oito linhas é contou falando para vocês é uma peste pst 2 né tatu né plantadeira do cara tá bem boa pessoal ele até queria vender a plantadeira ele está querendo vender né mas aí eu acho que eu não vou comprar pessoal pois é muito pequena né aqui para nossa área aí eu já tô pensando em comprar uma plantadeira maior aqui para os nossos tratores né porque quando a gente compra um trator maior né embora lá plantado uma vez né o cara parou de plantar lá ele deve ter bugado alguma coisa batido nas árvores né e agora temos que ir lá pegar o mercedão né trazer lá com as sementes de coisa depois ficou lá na nossa casa né vamos desligar o trator aqui e vamos trazer o outro trator aqui embaixo de volta então deixar aqui assim para não ter perigo né pois ele plantou pelo lado errado e acabou batendo aqui na cerca né e galera olha a chujeira que está o nosso trator né ele chega nem ser mais verde enquanto passa por cima do calcário né chega a ser branco nosso jongerzão aqui não é muito forte o nosso trator né mas já tá bom para nós e galerinha para nós colher essa soja aí soja não esse feijão a gente vai tá pedindo um empréstimo lá para o banco e vamos tá vendo se eles aí aceitam financiar a nossa nova colheitadeira né e bom eu decidi já que vocês falaram que não é para eu vender a 11,75 eu vou vender a TC 57 vou vender a TC então eu vendo a TC e compro então a nossa S550 bora levar o mercedão lá para a lavoura então eu espero que vocês curtam né a nossa aquisição aí que vai vir mas não vai ser no próximo episódio porque no próximo episódio nós vamos aí fazer o tratamento aí no coisa né no feijão e espero que vocês curtam né e galerinha estamos chegando aí a 1.300 inscritos já no canal né já estamos aí no 1.300 né só vem 2.000 né bora levar o caminhão lá de uma vez abastecer aquela plantadeira lá e tacar lepau aí na lavoura aí para finalizar esse plantio aí o quanto antes pois eu tava vendo aqui pessoal e já temos atrasado já no plantio já tá passando dos dias já pois a nossa soja né ela era do mais tarde e acabou atrasando tudo mas que nada né não faz mal não mas vamos por isso eu peguei a plantadeira da nossa vizinha ali emprestado para ajudar a plantar aí né ele até tem outra maior pessoal mas a ele tá utilizando né ele tá plantando também né nas lavouras dele coisa aí não tenha como eu pedir né a plantadeira maior né ficaria até feio para nós né vamos colocar aqui do ladinho da plantadeira mesmo já de uma vez para não precisar ficar mexendo com o trator né vamos abaixar aqui a tampa do caminhão né show de bola nossa quase pegou nas rodinhas cara tá aqui plantando bonitinho aí já comecei a abastecer aqui de sementes né ó aqui abasteceu tudo galera bora selecionar aqui então o feijão né ali ó bora ligar o trator primeiro né eu uso livre tem que ser nós mesmo bora lá então né espero que o nosso de onde ir aqui puxa mas acho que vai puxar assim de boa galera o cara tá plantando de assim eu vou fazer essas bordas aqui para ele só para ele não bater nesses pinheiros se ele bater nos pinheiros já era né bora vim aqui com cuidado aqui bora ligar aqui então a plantadeira do cara show de bola comecemos aqui então plantio na segunda área com a pst 2 8 linhas galera nossa galera é bem pequena a plantadeira né o nosso trator aqui fica até quase mais largo que a plantadeira cê é louco eu ia estar colocando o fordão para plantar mas eu decidi colocar o jondir né já com o jondir é gabinado o fordão também é né mas antes que não puxe né o fordão a gente coloca esse aqui mesmo e agora que eu vi galera não encheu de adubo não encheu tudo de adubo não encheu tudo de adubo quero tá vendo aqui umas coisinhas aqui galera ó bom ela tem duas rodas só nessa pst 2 aqui é muito bem detalhada né galera olha tem que ter o banquinho aqui para tu sentar é muito bacana é muito bacana cê é louco galerinha show de bola né essa plantadeirinha aqui é pequenininha mas quem quiser tá baixando aí o link vai tá na descrição né tudo certinho beleza vou tirar uma printzinha aqui bacana né bacana não ficou mas tá bom bora continuar nosso plantio aqui eu já vou subir aqui pra cima pois aí eu faço a borda lá no outro lado da lavoura né infelizmente não vai ficar o arremate do jeito que eu queria né era bom ligar a plantadeira né galera uma plantadeira tá ligada mas não tá plantando eu acho que tá muito rápido o trator né talvez vamos diminuir aqui um pouco a velocidade do nosso trator sei lá galerinha eu acho que ela tá pulando então a plantadeira vamos experimentar plantar de cima pra baixo né só pra ver o que que acontece o carinha tá lá plantando pra nós né tudo tranquilão só que falta dar problema essa plantadeira aqui do nosso vizinho aí vamos ter que plantar só que a nossa nossa galera ó acho que é por causa que o trator tá muito corrido ó a plantadeira chega e pulando parece que tá dando umas tocas de tatu no meio da lavoura aí de voar a plantadeira bora abaixar aqui de volta e ver se ela planta aqui aqui ela planta ó show bacana plantei uma aqui em cima então acho que ela não gosta de plantar lá embaixo é aqui ela vai com o raio ó o cara tem um case 80 pessoal que ele planta com essa plantadeira aqui ele disse que puxava de boa né mas eu sei lá eu acho que sim também né tranquilo é um 80 cv né um case 80 é que ele não tem tantas lavouras assim só que agora ele acabou comprando a plantadeira um pouco maior comprou uma aí de 12 linhas aí ajuda bastante ele lá né com esses gaios aqui na nossa lavoura aqui ó complica galera eu vou ver se dá pra nós cortar com a motosserra isso aqui se der eu vou atalhar tudo em fora pois aqui ó já não dá pra plantar ali ó esse pedaço ó lá dava três sacos de soja de feijão né ah não importa pois o soja também não dava pra plantar lá né mas vai que vai a plantadeirinha né pessoal show de bola espero que vocês tenham gostando aí do vídeo galera se você tá gostando aí né já deixa o like aí no canal se inscreve aí compartilha com um amigo teu galera pra ele vir aí e fazer parte da nossa família aí também né bacana não vai ficar bem arrematado essa lavoura aqui pessoal do jeito que ficou a nossa lá a nossa ficou bonitinho galera ficou os arremate bem feitinho a planta tudo no campo né ficou show de bola ficou igual na vida real um pouquinho menos né na vida real é bem plantadinha né já nós aqui no jogo a gente planta de qualquer jeito né ah mas o importante que o cara tá plantando pra nós ali ó tá ajudando já é uma grande ajuda nós temos aí com 34 mil ainda e bom nós vamos tá então nos próximos vídeos aí fiquem ligados que daqui um dia chega a novidade pra vocês né que é a nossa S550 se o banco liberar o dinheiro lá né ela vem se o banco não liberar a gente vai ter que colher com as que temos aí quando nós tiver dinheiro a gente compra a vista a nossa colheitadeira plantiozinho aqui do feijão hein complicadinha aqui essa lavoura aqui ela é mais cheia de coisa galera o trator pula mais né e tem que cuidar aqui pois ela é pequena e ela capaz de tá deixando falha né vamos ver se ela desce plantando aqui agora acho que descer plantando ela desce tranquilo só subiu ela não queria subir plantando ela era preguiçosa né não queria fazer força para subir o morrinho aqui né e também galerinha nós temos que comprar um tanque vou tá mostrando aqui pra vocês o tanque que vou tá comprando pra nós aqui eu só não sei onde que ele fica galerinha se eu me perder aqui vocês me desculpa que eu não sei onde que ele está aqui galera ó tanque Fanchine que seria o tanque aí que transporta galera herbicida e fertilizante que é esse tanque aqui ó ele é bem grande né aqui tu tem as configurações de rodas padrão né ele é as rodas simples né e aqui ó dupladão ó como vocês podem ver é bacana né e aqui tu pode trocar a cor das rodas ó branco ó pode colocar aqui vamos ver um preto ó da cor que tu quiser galera é vinte e dois mil vinte e sete mil na verdade eu não sei se eu vou tá comprando eu acho que vamos tá só alugando ver se os caras lá da empresa alugam pra nós né pra nós aí tá ocupando né até nós passar aí os tratamentos e tudo certinho no nosso feijão e coisa ainda temos que mandar um agrônomo vim aqui ver quando nascer né ver que produtos que devemos passar e tudo mais mas é isso aí né é uma cultura nova pra nós aí pois eu nunca tinha plantado soja aqui no farm né então nosso mercedão lá tá quase no meio da estrada vem os cara daqui a pouco com trator e coisa aí na estrada vamos ter que ir lá tirar o mercedão da estrada aí temos que parar o plantio né e ir lá tirar o caminhão mas eu também né burro já deixar o caminhão aqui dentro da lavoura né no plantado aí depois a gente dá uma passadinha de volta né onde que o caminhão ficou só pra não não ter perigo de não nascer né ou de nascer mal talvez mas então galerinha era esse o vídeo de hoje espero que tenham gostado não ficou tão legal nem os outros né pois foi meio chato nós ficarmos aqui plantando plantando né mas espero que tenham gostado do mesmo jeito galera espero que seja acompanha o canal aí para as novidades que vem para a nossa fazenda daqui uns dias e é isso aí um forte abraço a todos galera fiquem com Deus compartilha o vídeo deixa o like e se inscreve no canal forte abraço a todos valeu falou e aí